Durante a manhã desta quarta-feira, agora por volta das 10 horas da manhã, a chuva começa a retornar de uma maneira fraca aqui em Porto Alegre. E nós estamos na Orla do Guaíba, no trecho 3, próximo da pista de skate. Por aqui ficam essas carrocinhas de xis, crepes, açaí, tudo com a força do vento acabou tombando. Alguns desses equipamentos estavam com mercadorias dentro e aí agora há todo um prejuízo para os empresários que trabalham aqui neste local. Aqui, essa aqui é a carrocinha da Nina. Ela trabalha com açaí, a Nina do açaí. Nina, você que está aqui no barro tendo que trabalhar, recuperando o que de mercadoria que tu conseguiu salvar aí? Quase nada. Quase nada. E aqui tem o botijão de gás, o que tinha tudo aqui no teu carrinho? Ah, estava toda a mesma mercadoria aí, só não tinha o açaí, né? Mas quebrou tudo. É a primeira vez que isso acontece? O meu, sim. Quantos anos trabalhando vendendo açaí? Três. E aqui sempre aqui na Orla, em outros locais também? Não, em outros locais também. E aí o que eu estou vendo? Cadeira, tem bebida, tem o material, todos os equipamentos, está tudo perdido? Tudo, tudo, tudo. Você quer estimar um prejuízo? Ai, eu nem parei para pensar ainda. Porque é... Ai, não parei para pensar. É difícil, né? Aqui eu estou vendo que você tem umas latinhas. A latinha também amassou de refrigerante. Aqui acabou, né? Um monte de coisa estourada. Nina, aí situação muito complicada. Tem muito trabalho pela frente, a gente está acompanhando. Obrigado por conversar, mesmo que nessa situação. Henrique, vou pedir para a gente passar por aqui, enquanto ela trabalha até. Passando aqui, tem que cuidar um pouquinho com o barro e com os equipamentos que estão aqui no chão. Porque tem mais, mais mercadorias que acabaram tombando junto com os carrinhos e vão ter que ser colocadas fora. A gente percebe aqui um cheiro muito forte de bebida nesse local aqui. E também, claro, o barro. Essa aqui, ó, é um hot dog, um cachorro quente. Ali a gente está vendo a chapa, o fogão, baldes com molhos também. Tudo isso está sendo retirado, está sendo retirado pelo pessoal que trabalha aqui. Vamos passando mais para cá. Olha, por exemplo, essas garrafas. Ali tem maionese, água, copos plásticos também, um liquidificador. E aqui, um barro também muito, muito, muito úmido, né? O chão muito úmido com a presença da chuva. Esse carrinho aqui, ó, de cachorro quente também em treveiro no pão. Está tombado aqui. O proprietário ainda não chegou aqui no local. Muitos estão na praia. Outros ainda nem conseguiram vir até aqui. Aqui tem de churrasquinho também. Todos tombados, virados, aqui na Orla do Guaíba, no trecho 3, em Porto Alegre. Deixa eu ver se eu consigo conversar com o pessoal ali da pipoca. Posso falar com vocês? Posso falar com vocês? Opa, posso falar rapidinho contigo? Mano, tudo bem? Prazer, Eduardo, lá da Record. O senhor é aqui da pipoca? E essa pipoca toda aqui no chão? Perdi tudo, né? Perca total em tudo. Acabou os vidros, tudinho. Agora tem que tentar comprar os vidros, né? Quanto tempo trabalhando como pipoqueiro? Fazer 5 anos já. E dava o carrinho aqui na Orla quando veio o vento? Vem o vento. Aí derrubou tudo. Tem como estimar um prejuízo? Dá, eu acho que vai derrubar só uns 600 quilômetros só em vidro. E os teus colegas aqui também, que estão com os carrinhos todos tombados, o pessoal ainda não apareceu? Ainda não, não vieram ainda. Tivemos, estou na praia, trabalhando também. Mas estão vindo. Estão vindo arrumar, ajeitar e arrumar o prejuízo, né? Depois de passar pela Orla do Guaíba, no nosso giro pela manhã, após a tempestade que atingiu a capital, a parada aqui no ônibus vazia. Estamos na estação São Pedro, da Trensurbe, aqui na região da Zona Norte de Porto Alegre. Tanto esta estação, quanto a rotofiária e a mercado estão fechadas. Os trens não estão passando nelas, por conta do acúmulo de água na pista dos trilhos. E a estação que está fazendo a conexão da capital com a região metropolitana é a Anchieta e também a Farrapos, muito próximo também da Zona Norte, aqui da capital. Nós acabamos de chegar aqui na rua Voluntários da Pátria, muito próximo da ponte do Guaíba, do vão móvel, para conferir a situação dos trilhos da Trensurbe. Aqui por esta grade, conseguimos observar que a água tomou conta não só dos trilhos, impedindo o funcionamento dos trens na estação São Pedro, mercado e também da rodoviária, mas também na alça de acesso à rua Voluntários da Pátria, para quem vem da Sertório em direção ao centro de Porto Alegre. A água com uma profundidade considerável, observando através daquela placa que está acima do nível da água e também da mureta. Nenhum veículo consegue passar por aqui, seja um carro, caminhão ou até mesmo os trens. A rua Voluntários da Pátria já está bloqueada, nós estivemos aqui mostrando uma situação semelhante na segunda-feira de um carro de luxo que tentou cruzar após o temporal do domingo, esse ponto alagado, no sentido do centro ao bairro Humaitá. Lá, no meio desse alagamento, a informação que nós temos é que é um metro de profundidade, ou seja, nenhum carro, nenhum veículo consegue passar aqui por esse ponto. Obrigado.